Bom dia, pessoal. Bom, ontem à tarde ocorreu na Câmara Municipal a reunião para tratar de um assunto polêmico que nós falamos no Educadora Meio Dia ontem, que envolve o horário ampliado do comércio e de outros setores comerciais e empresariais aqui de Limeira. Bom, Tayla, como sempre, como já era esperado, o resultado dessa reunião foi sem consenso, sem acordo, né? Por hora, não há acordo entre os sindicatos que envolvem os trabalhadores e a ala patronal. Agora, o vereador Wagner Barbosa disse que não retira o projeto, que vai manter a proposta em andamento. Então, a gente não sabe o que vai dar. Com certeza, a Câmara vai lotar aí nas próximas sessões por conta desta situação. Com certeza, Nani. Bom dia, bom dia a todos. Acho que essa discussão vai longe, não é uma discussão nova já na cidade. Desde o ano passado, esse assunto é abordado. Não há um acordo, então, entre o Cinecol, que é o sindicato que representa os trabalhadores e os empregadores, os proprietários de lojas, de comércios, enfim, quanto às condições que serão oferecidas aos funcionários caso o horário do comércio seja ampliado à noite ou aos finais de semana, que é uma reivindicação também dos lojistas da Avenida Costa e Silva, que tem uma galeria de joias, que recebe turistas no final de semana e, por conta disso, o horário ampliado poderia beneficiar principalmente esse setor, mas ainda não há um acordo, então, entre os empregadores e os empregados. Bom, a gente vai falar também de uma campanha de trânsito que está ocorrendo aqui em Limeira e de um cursinho pré-vestibular oferecido pela FCA. Na verdade, é um trabalho voluntário, unindo aí professores e estudantes da faculdade aqui de Limeira, da Unicamp, justamente para ajudar aqueles que estão querendo ingressar em cursos técnicos, né, então, também, no caso, o cotil e no vestibular também, então, é algo gratuito que está rolando no âmbito da universidade que deve ajudar a comunidade. Pois é, as atividades começaram já nessa semana, mas ainda dá tempo de participar, as provas, os vestibulares estão se aproximando agora em novembro, dezembro e janeiro, então, para quem precisa se preparar na última hora, essa é uma boa oportunidade, a gente traz detalhes de como participar no programa de hoje. Daqui a pouquinho. Até lá. Até lá.